Chagas, por volta das 14 horas desta terça-feira, um bandido armado assaltou um estabelecimento comercial aqui em Sorriso, uma farmácia que fica localizada na Avenida Brasil, nas proximidades, na verdade, aqui do ladinho do Hospital 13 de Maio. Uma farmácia que é bastante nova, né? Ela acabou de ser inaugurada e pela primeira vez, né, foi alva aí de bandidos. Bom, segundo informações das testemunhas, um homem que estava armado adentrou aqui o estabelecimento, né, e se disfarçou de cliente. Chegou a pedir uma medicação para a atendente do caixa e quando a atendente, então, se dirigiu para pegar esse remédio, ele anunciou o assalto aí de posse de uma arma de fogo. As funcionárias ficaram bastante assustadas, né, não reagiram, fizeram tudo que o rapaz pediu. Ele levou cerca de 300 reais que estavam no caixa, além, gente, de vários perfumes que estavam aqui também. O valor aproximado aí, segundo a proprietária aqui do estabelecimento, é de cerca de 600 reais, mais ou menos. Bom, e um detalhe que também foi repassado para a polícia militar, que já esteve aqui no local, é que o bandido estaria usando duas camisas. Uma camisa azul, né, que estaria por cima aí, em destaque, que seria de uma empresa, de uma empresa de construção. E a funcionária percebeu que embaixo da camisa, dessa camisa, havia uma outra camisa. Então, é uma atitude aí, né, costumeira dos bandidos usarem duas roupas para poder se esconder aí da polícia, né, no momento que sai do estabelecimento. Tira a camisa e já dificulta a sua identificação. Aqui no local possui um sistema de segurança. As câmaras de segurança, inclusive, estavam ligadas no momento da ação. Elas registraram aí toda a movimentação desse bandido, que aterrorizou aqui as funcionárias. E a polícia militar já viu essas imagens e agora faz buscas para tentar localizar aí esse bandido, né, que cometeu mais um assalto aqui no município. Eu volto com você no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta. E a polícia militar já viu o Cidade Alerta.